Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o processo seletivo do Ministério da Economia, área de tecnologia da informação TI. Então, vou revelar aqui a minha nota de título, né, que eu tirei. A gente sabe que tem a etapa da avaliação de título, que é de caráter classificatório, tá legal? Eu vou passar aqui outros pontos importantes também desse processo seletivo, né, pra área de TI. E, então, chega a mais, eu também vou falar sobre um pouco do exame de heteroidentificação que eu participei. Eu estive em Brasília, né, ocorreu lá, apesar de eu ter feito a prova aqui no Rio de Janeiro, mas essa etapa ocorreu lá, eu tive que ir às pressas pra Brasília, pra estar participando do exame de heteroidentificação, se não, né, eu posso ser... Posso ser não, sou eliminado do concurso, né, quem não participou do processo de heteroidentificação, isso é, que foi convocado, vai ser eliminado do concurso, tem que participar, sim, deve... Tem que participar, senão dá problema, né, mas agora já era, né, já passou o tempo, já passou o dia, né, então, é isso aí. É, bom, eu tirei, vamos lá, sem mistério, deixa eu ver aqui quanto que eu tirei. Tirei 0,40, minha nota de título, né, provavelmente é que foi... É, a minha nota de aprovação em concursos públicos, né, porque aqui aceitou como título, aprovação em concursos públicos, né, eu mandei várias aprovações em concursos públicos, mas só que a Banca Sebrasp pediu você mandar um comprovante do diário oficial, né, eu mandei muitas aprovações de PDF só da Banca Organizadora, né, mandei, mas já era pra ser no diário oficial, eu não encontrei, eu entrei em contato com a banca, ó, eu passei no concurso da Banca IBFC, mas só que eu não consegui encontrar o resultado no diário oficial, liguei pra lá pra tentar ver alguma coisa, eu não consegui. Mas teve outros concursos que eu passei e consegui ver meu nome no diário oficial, por isso que é importante participar dos concursos públicos, eu sempre falo aqui, é, no canal, participe do concurso público, se, vá lá testar seus conhecimentos, se você tiver com o status de aprovado, é, e seu nome sair no diário oficial, guarde o documento, porque vai te servir no futuro pra situações como essa que eu passei, você pode, é, estar, é, usando aí como recurso pra você ganhar mais pontos, todo ponto é precioso em processo seletivo, concursos públicos, é, todo ponto é precioso, né, então você pode estar utilizando a sua aprovação em concursos públicos pra você dar entrada no título, título, título é caráter classificatório, né, mas isso ajuda, quem tá precisando de uns pontos, ajuda, tá legal? É, então, ó, aprovação em concursos públicos, é, tem o valor de cada título de 0,20, e o valor máximo de 0,40, então, provavelmente, eu mandei muitas aprovações, né, só ia poder aceitar duas. Tem atividade também, exercício de atividade autônoma e profissional de nível superior, administração pública, empre, é, profissional nível superior, concorre, certo? É, eu também cheguei aqui na opção E, eu cheguei a mandar também essa comprovação aqui, mas não rolou, eu não sei o que houve, né, mandei tudo direitinho conforme tava edital, mas, enfim, né, é, o que eu achei aqui da, da, do, dessa avaliação de título, eu vi que muita gente não mandou, tô vendo aqui muita gente não mandou, muita gente desanimou, né, isso ao meu ver, ah, minha nota foi baixa, não vale a pena mandar, não. Mesmo assim, mande pra você pegar experiência, pra você pegar experiência com essa situação, é interessante, né, dá um trabalho, porque você tem que escanear, né, né, no meu caso, eu escaneei, né, eu tenho aqui o impressor, e já imprimi, já a imagem, né, tem lá a questão da imagem, um limite, né, um mega, um megabyte pra, pra enviar o máximo, né, de cada arquivo que você enviar, então, é interessante estar fazendo isso. teve aqui candidatos que tirou notas boas, né, teve candidatos aqui que tirou notas boas, é, como vi 4.80, teve gente que tirou 4.80, ó, né, considerável. Então, e teve gente aqui, conforme eu falei, ninguém, muita gente não enviou, né, gente que tirou um ponto, né, mas eu vi nota aqui de 4, gente que tirou 4, certo, eu não vou revelar nomes aqui, né, não quero expor ninguém, também, mas teve candidatos aqui que tirou notão, né, 4.80, teve um candidato que tirou 4.80, né, aí, com isso, é, com essa avaliação de título aí, eu desço até algumas posições, tá bom? E eu fui em Brasília, fui fazer um teste de heteroidentificação, até deixei aqui, eu lá no local de prova, fiz lá um breve vídeo, né, fui em Brasília, fui muito bem recepcionado, lá em Brasília, teve até um, um colega, né, um irmão, né, me recebeu muito bem lá, muito bem mesmo, fui muito bem, é, recepcionado ali, né, em Brasília. O funcionário em Brasília foi a primeira vez, de várias vezes, né, com certeza, foi a primeira vez que fui, mas tenho certeza que vou voltar mais vezes aí. E, ó, tô sentindo a viagem até hoje, por quê? Eu fiz, vou com escalas, fui sair daqui do Rio de Janeiro na sexta-feira, só voltei na segunda-feira, e eu tô, tô moído até hoje, tô sentindo a viagem, porque eu fiquei muito tempo dentro de aeroporto, né, eu fui sair do Rio pra São Paulo, São Paulo pra Brasília, aí na volta foi a mesma coisa, Brasília, São Paulo, São Paulo, Rio. Fiquei quase 20 horas aí dentro de aeroporto. Ah, não teve jeito, quando eu saí de Brasília e fui a São Paulo, ó, aí eu cheguei de madrugada, né, em São Paulo, caí lá na cadeira daquela, fiquei dormindo. Mas mesmo assim, não é aquele sono de qualidade, né, não é aquele sono de qualidade. Aí eu participei do exame de heteroidentificação, vi pessoas lá que, sei não, hein, né, mas não eram pessoas negras não, entendeu, mas estavam lá. Aí eu não sei, já é com a banca, entendeu. É, aí eu participei, foi muito rápido, eu cheguei a perguntar, tinha lá um, tinha lá um dos fiscais lá da prova, e como eu cheguei e perguntei mesmo, perguntei na lata, falei, e aí, como, quando que vai ocorrer as convocações, né, eu falei, você trabalha em que parte? Você avalia também essa parte aí do exame de heteroidentificação? Aí ele falou, sim, eu avalio, foi até bem educado, né, o garoto, ele falou. Não, eu avalio ali, eu vejo o número da inscrição que você fala no momento ali do exame, vejo todos os vídeos que são gravados, porque eu tive que gravar um vídeo, né, você tem que permitir a banca te filmar, né, você declara isso lá, a banca tinha uma galera ali, acho que cinco pessoas, né, na sala. Aí você tem que autorizar, você fala o número da inscrição, aí você se declara, né, no meu caso eu declarei como negro, e falei, autorizo a banca me filmar, foi isso que eu fiz. E aí eu falei com ele, eu falei, aí, como que vai ocorrer, aí ele falou o que faz, analisa todos os vídeos e tal, eu falei, as convocações, ele falou, ah, pra janeiro assim deve estar ocorrendo, falou por alto, né, mas não é ele que decide, entendeu, é o órgão, né, a gente não sabe, mas só pra ter uma ideia mesmo, só pra puxar assunto mesmo. Aí ele falou assim, sabe como é que é Brasil, né, pode ser que seja em janeiro, ou mais pra frente, foi isso que me passou, entendeu. Aí, você que participou como candidato negro, aí tem uma parte que diz, ó, é, diz assim, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas na ampla concorrência, não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo dessa forma automaticamente excluído da lista de candidatos negros aprovados. Então, você que passou aí na ampla concorrência, sendo um candidato negro, né, então você vai ficar na lista da AC, né, na ampla concorrência, então você sai da lista de negros, né, aí, consequentemente, o negro que tava ali, abaixo do número de vagas, ele vai subir, vai acontecer isso. Aí tem assim também, em caso de desistência do candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. Então, é isso que vai acontecer, aí se um negro sair, né, vai subir o próximo, posteriormente classificado. Tem outra alerta aqui também do edital. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados ou observada a ordem de classificação geral por perfil profissional. Então, tem esse ponto aí do edital também, que é muito importante. O edital tudo é importante, né, óbvio. Então, é isso aí que eu tenho pra dizer. Espero ter te ajudado. Na lista de negros aqui, eu tô vendo aqui a minha nota, tô vendo aqui que foram poucas pessoas que mandaram títulos. Tem aqui uma galera que não... Tô vendo aqui, ó... Pouca gente. Né, candidatos negros. Entendeu? Então, é isso. Bons estudos. Não desista. Né, boa prova aí. Pra você que fizer aí o próximo concurso. Né. E é isso. Tá bom? Tô mostrando todos os bastidores aí da minha vida, né, do... Todos os bastidores aí. Eu me disse pro processo seletivo. Mostrei. Em várias situações. Eu no aeroporto. Eu chego na Brasília. É... Tá tudo aí no canal. É... Tudo isso. Então, eu tô mostrando os bastidores porque eu sou bem transparente aqui. Porque eu falo do que eu entendo. Certo? Falo do que eu entendo. Pode ajudar pessoas. E essa é a ideia. Compartilhar conhecimento. Beleza? Até a próxima. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve, você deixa um like aí nesse vídeo pra fortalecer. Deixa um comentário também pra fortalecer. Se não gostou do vídeo também, pode deixar um dislike também. Beleza? É importante aí você interagir com esse vídeo pra esse canal crescer. Esse humilde canal. Tá bom? Esse humilde canal crescer. Então, é muito importante a sua interação com esse vídeo. Valeu? Tchau. Até a próxima.